Já pegou fã? Eu? Já. Gente, esses meninos são danados. Já pegou fã? Acabou o show, venha comigo. É mais ou menos isso? É praticamente isso. A própria Ana Ana era minha fã. Era sua fã? A fã que fisgou o artista? Falou comigo no show e tal. Depois do show a gente se falou. E tá até hoje? Vamos até hoje. Vai que dá certo, né? Fábio Júnior é casado com uma fã. Inclusive, a atual esposa de Fábio Júnior. Olha aí. Ela era uma fã, era presidente do fã clube dele. Sabia disso? Não. Era. Ai, que bacana. E Fábio Júnior é um homem que entende de casamento, né, Edinho? É. Você entende de filho também, você e Fábio Júnior tá ali.